Música Te ver e não te querer É improvável e impossível De ter e ter que esquecer Insuportável e dor incrível Te ver e não te querer É improvável e impossível De ter e ter que esquecer Insuportável e dor incrível Insuportável e dor incrível O que já era lindo Acaba de ficar maravilhoso Tejou 206, nova geração Irresistível O que já era lindo? 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 O que já era lindo?